Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo no 2º livro de Samuel, capítulo 12, eu quero ler o verso 13, não foi combinado com o pastor Gidiel, hoje nós vamos falar sobre a história de Davi, de maneira especial sobre os dias do seu pecado, pecado contra Urias, envolvendo Batseba, que era a esposa de Urias. E a palavra de Deus diz assim, 2º Samuel, capítulo 12, verso de número 13, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Senhor Deus, nós oramos agora e clamamos que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração pela tua santa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Nós estamos nessa caminhada no mês de setembro, orando ao Senhor para que em Belo Horizonte nós tenhamos uma queda no número de suicídios, porque é motivo de muita dor para nós que somos de Deus, vemos pessoas que estão perdidas e precisam ser achadas, muitas vezes pessoas que são próximas a nós. Eu sei que não é incomum. Irmãos da igreja conheçam pessoas que decidiram tirar a própria vida. Aliás, acontece até dentro da igreja. E às vezes a gente escuta que um irmão que era pastor, colega de ministério, tomou essa decisão, ou que uma ovelha amada, debaixo da nossa liderança ou da liderança de outra igreja, tomou essa decisão. Então a gente vai falar sobre vida. Aliás, é sobre isso que o Evangelho fala, sobre vida. E o Evangelho não fala de vida para quem está vivendo dias maravilhosos. Jesus veio, como Ele mesmo disse, para quem está precisando de médico, para quem está doente. Então se você hoje se encontra com a sua alma doente, ou se você conhece alguém que está doente da alma, louvado seja o Senhor Jesus. Você veio no lugar certo e a palavra que você vai ouvir é suficiente para transformar a sua vida e para curar seu coração. Não a minha palavra, o que eu vou dizer, mas a palavra do Senhor e, sobretudo, a palavra que fala a respeito do que Ele fez por mim e por você, quando entregou a si mesmo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Eu quero que você saiba que o poder que transforma qualquer vida não é o poder do pregador, não é o poder de uma denominação, mas é o poder do sangue derramado na cruz. Esse é poderoso para perdoar pecados e é poderoso para restaurar qualquer história. Pastor Judiel falou aqui sobre Salomão. Salomão foi filho de Davi, com Batseba, que se tornou sua esposa. E a partir da vida de Davi e da vida de Batseba, Deus permite que Salomão seja nascido e que ele seja levantado depois como um grande rei de Israel. E quando você olha lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo está o nome daquele homem chamado Salomão e ainda diz que é o Salomão filho de Batseba. Porque Deus, sim, pode restaurar qualquer história. Deus pode fazer isso com a sua vida. Agora, para que isso aconteça, eu queria chamar a sua atenção para uma realidade muito séria, muito dura e muito difícil de encarar. Que todos os seres humanos precisam reconhecer para que possam ter a sua história transformada. E essa é a realidade do pecado. Porque não existe nenhum outro motivo pelo qual nós, hoje, vivemos afastados de Deus. O pecado é que nos afasta de Deus. Não é por falta de dinheiro que as pessoas não têm motivo para viver. Não é por falta de casamento que as pessoas não têm motivo para viver. Não é por causa de falta de reconhecimento profissional que as pessoas decidem não viver mais. Aliás, se fossem esses os motivos, a gente não ia ver pobre feliz. A gente não ia ver empregado, muitas vezes, sendo mais realizado até mesmo que o seu patrão. Nós não veríamos pessoas solteiras que têm o seu coração cheio de alegria na presença do Senhor. Eu conversei essa semana com um amigo que está até aqui na igreja, o mestre Jário, está de plantão aí. E a gente conversou sobre a realidade que qualquer pessoa casada pode vir a viver, que é a viúvez. O pastor Jeremias, pastor da nossa igreja, três filhos pequenos. Um chegando para a adolescência, o outro na adolescência e o outro saindo da adolescência. E Deus dirigiu a história de maneira que a família foi reconstruída. E louvado seja o Senhor por isso. Todos nós colhemos frutos dessa bênção que é a família do pastor Jeremias. E eu conversando com o Jário, eu falei, Jário, eu não sei, cara. Eu não penso em ficar viúvo, eu não quero ficar nunca. Mas eu não sou o tipo do cara carente. Eu não sou o tipo do cara carente. Eu sou feliz, sou bem resolvido. Mas eu não sei se eu precisaria de... Ah, eu preciso... Se eu ficar viúvo, eu tenho que arrumar uma outra esposa, senão eu não consigo viver. Eu não sou assim. Aliás, não precisa ser assim. Porque hoje, lendo o Evangelho de Lucas, diz lá o texto que quando Jesus foi apresentado no templo, porque era esse o costume dos judeus, que o menino, ao oitavo dia, deveria ser levado ao templo para ser circuncidado, uma mulher, uma viúva, que já tinha 84 anos, estava tão cheia de Deus, que essa mulher vivia no templo, louvando ao Senhor, orando ao Senhor. E ela vê a Jesus Cristo e ela se alegra na presença de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é para você não sonhar com o casamento. Porque eu sonhei e me alegro de poder viver a bênção do casamento. Mas eu quero dizer para você que não existe nada nessa vida que seja necessária para você viver pleno e feliz, senão a presença do Senhor. E a partir da presença do Senhor na sua vida, é que todas as coisas podem passar a ter sentido. O seu trabalho, o relacionamento, a sua família, a sua saúde. Agora, mesmo que em algum momento na vida nós venhamos a enfrentar lutas nessas áreas, nós podemos andar junto de Deus. E se nós andarmos junto de Deus, a certeza é que Deus vai caminhar conosco, segurar a nossa mão e vai restaurar a nossa história. Aliás, falando de Davi, e a gente vai entrar numa história aqui que fala um pouquinho sobre pecados da história de Davi, um pecado muito grande. Talvez você tenha na sua história pecados dos quais você se envergonha. E quando você pensa e olha para trás, você diz, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu fui fazer isso? Essa semana, estava ouvindo um post da Tassi, que é a esposa do pastor Cezinha, nosso irmão, pastor em Almenara. Ela que é médica, obstetra, ginecologista, dizendo que atendeu uma paciente que há muitos anos atrás decidiu por fazer três abortos na sua juventude. E essa mulher, depois de muito tempo, depois de ter gastado muito com psicólogos, com remédios, diante da sua médica ginecologista, com lágrimas nos olhos, disse, olha, eu não sei se meus filhos estivessem aqui, se minha vida seria a mesma. Talvez você tenha na sua história coisas terríveis que te aconteceram, e algumas delas até por sua culpa. Agora, olhando para a vida de Davi, mesmo que tenha isso acontecido com ele, e mesmo que na história de Davi, eu não sei se você já pensou assim, ah, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Como? Se ele fez uma coisa tão terrível com Urias e com Batseba. Eu vou falar o que é essa coisa horrível. Davi tinha uma coisa muito interessante, chamada vida de oração. E uma coisa que nós precisamos aprender sobre vida de oração, é que vida de oração não tem a ver com nós orarmos o tempo inteiro dizendo, Deus, muito obrigado, Deus, o Senhor é maravilhoso, Deus, eu quero fazer tudo o que é a vontade do Senhor para mim. É importante, tem espaço para isso, mas tem espaço para outras coisas também. Tem espaço para, no dia do desespero, você dizer, Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Deus, será que o Senhor está aí de cima, sem perceber o que está acontecendo aqui embaixo? Leia o Salmo de número 11. Existe espaço para nós orarmos dizendo, Deus, eu fiz um negócio ruim demais. Eu não sei como que eu resolvo isso agora. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele chega dizendo o Salmo 51. Se o Senhor quiser me condenar, Deus, o Senhor está certo, porque eu estou merecendo mesmo. Mas, Deus, eu fiz uma coisa terrível. Se eu estivesse pregando para os adolescentes, eu diria outra palavra. Fiz uma coisa terrível, Deus. E se o Senhor não entrar agora e colocar a mão para resolver esse problema, eu não sei o que eu faço da minha vida. Na vida com Deus, existe espaço para todos os momentos. E, aliás, falando sobre setembro amarelo, um dos temas mais relevantes é a própria depressão. E é importante, nós temos encorajado os irmãos da igreja e as outras pessoas dizendo, olha, primeiro, você devia dedicar tempo a uma pessoa que você sabe que está passando por dias difíceis, talvez, lutando contra uma depressão. Segundo, você, talvez, esteja passando por isso, você precisa se abrir com alguém, você precisa falar com alguém, você precisa ir a um terapeuta, a um psicólogo, a um psicanalista e conversar com ele. Talvez seja importante entrar com medicamento na sua vida. E eu conversei com um irmão na fé também, semana passada, que está fazendo um acompanhamento com um psicólogo, eu pensei, psiquiatra, psicanalista, psicólogo, e ele disse, olha, cara, eu acho que todo mundo precisava de um terapeuta, todo mundo. Eu falei, olha, eu acho que todo mundo precisa ter com quem falar. eu não sei se necessariamente em todo momento vai ser um psicólogo, um terapeuta. Certamente, em alguns momentos, é necessário procurar ajuda médica, ajuda de quem pode entender se está acontecendo um problema só nas suas emoções ou se tem algum problema no cérebro. O doutor Ismael Sobrinho já pregou aqui várias vezes, fala disso. Às vezes, faltam substâncias no nosso cérebro que precisam ser tratadas com remédio para que nós possamos voltar à normalidade. Se você é psicólogo ou é dessa área de formação e eu cometi algum deslize aqui, me compreenda, eu não sou formado na sua área. Mas é certo que é importante. Agora, pensa bem, para nós que somos crentes e que cremos no Senhor Jesus, faz algum sentido a gente viver essa vida aqui e passar pelas questões dessa vida, pelas lutas dessa vida e não compartilharmos tudo o que acontece conosco com o nosso Deus? Faz sentido para nós que cremos. Nós não somos como os ateus. Os ateus creem na não existência de Deus. Nós não somos ateístas, somos teístas. Cremos na existência de Deus. Não somos deístas. Os deístas creem que Deus criou, mas não se envolveu com a criação. Que ele pôs o relógio para funcionar, mas jogou a chave fora. Que ele deu o start, mas que ele fica de longe. E a gente que se vire para cá. Nós não somos deístas, nós somos teístas. Não somos politeístas. Politeístas creem que existem vários deuses, várias entidades, vários seres espirituais celestes que são divindades. E aí, quando você está passando por esse problema, você conversa com o fulano de tal. Quando você está passando por aquele determinado problema, você conversa com o ciclano. Agora, quando você quer atrapalhar a vida de alguém, aí você vai lá e fala com o Beltrano porque é ele que faz essas coisas. Nós não cremos em vários deuses, nós somos monoteístas. Cremos em um único Deus verdadeiro e que se envolve com a sua criação, que se relaciona com a gente, que se importa com aquilo que se passa no nosso coração, que ouve as nossas orações, que ouve as nossas orações de gratidão quando é aniversário. Aniversário do Dandã? Vou mandar uma mensagem para ele, não sabia disso. Mas também houve quando nós estamos num velório com muita dor no coração dizendo, Deus, eu não entendo por que isso foi acontecer comigo. Leia os salmos de Davi. Aliás, leia os salmos. O pastor Jidiel tem falado isso constantemente. Tem salmo que termina até com final ruim, sem final feliz. sabia disso? Você precisa compartilhar o que está no seu coração com o Senhor. Às vezes, a melhor oração que você pode fazer é Deus. Eu estraguei tudo. Agora, só o Senhor mesmo para poder mostrar que o Senhor é Deus, porque é só um milagre. Verso de número 1 do capítulo 11. Se você quiser manter a Bíblia aberta, eu não vou ler o texto, eu vou citar a história que está aqui. E a história que está aqui, o tema que eu quero dar para o estudo de hoje é arrependimento e perdão. É diferente viver movido por remorso. Quando nós estamos movidos por remorso, nós olhamos para os nossos problemas que nós mesmos criamos, olhamos para as consequências desses problemas e tentamos, pelas nossas próprias mãos, solucionar o problema do nosso jeito, da maneira que nos parece melhor. E é o que acontece com Davi. Verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Por que é que Davi ficou em Jerusalém? Ele quis. Não tem outra explicação. Não diz o texto que ele era obrigado a ir para a guerra. Diz o texto que era um costume de que os reis fossem para a guerra. Davi era o rei. Se ele dissesse que não queria ir, dificilmente alguém diria você devia ir, Davi. Você está errado. É o rei. Acontece que Davi não era qualquer rei. Davi era um homem que tinha habilidades. Aliás, eu queria que você imaginasse que você não vive no Brasil, você vive em Israel. Você vive em Jerusalém. Todo menino brasileiro, generalizando, né? Quer ser o quê? Jogador de futebol. Não é mais assim. Mas ainda é uma realidade que muitos dos meninos e das meninas também. Aliás, nós temos na oitava igreja uma adolescente que joga nas categorias de base do maior time de Belo Horizonte. Atlético Mineiro. Não vou entrar nessa brincadeira, não. Bom. Meninas também podem jogar futebol. Você não vive no Brasil, você vive em Jerusalém. Em Jerusalém, os meninos não querem ser jogadores de futebol. Eles querem ser guerreiros. Porque a cultura do povo de Israel era uma cultura de guerra. Leia o livro de Josué, leia o livro dos Juízes. A história de Israel foi marcada pela ação de Deus a partir do poder na batalha. Deus dava vitória para o seu povo. Então, nas ruas de Jerusalém não haviam quadras e campinhos e os meninos jogando futebol. Deveria existir, sim, muitos meninos com espadinhas de madeira na mão brincando. E quando eles brincavam, diferentemente dos meninos do Brasil que dizem eu sou o Neymar, eu sou o Messi, eu sou o Cristiano Ronaldo. Na brincadeira, os meninos diziam eu sou o Davi e o outro dizia eu sou Joabe e o outro dizia eu sou o Rias. Porque dentre os guerreiros de Davi, do exército de Davi, existia um grupo chamado os valentes de Davi. O livro dos reis fala sobre eles. Eram homens altamente habilidosos na batalha. Chega a dizer que um deles um dia com uma lança matou 800 homens. Outro deles quando uma parte do exército inimigo veio contra aquela terra todas as pessoas fugiram mas ele com as espadas nas mãos se levantou contra aqueles homens e matou sozinho centenas de homens. Quando nós lemos a história de Saul quando nós lemos a história de Jônatas filho de Saul que ele pede para Deus confirmar a sua vontade dizendo Deus ele estava indo sozinho contra um grupo pequeno do exército filisteu e ele diz assim Deus se ele me mandar ir lá é porque o senhor está me dizendo que eu vou ganhar e aí aconteceu exatamente isso o cara fala vem aqui e Jônatas vai e ele sozinho passa a fio de espada dezenas de homens essa é a realidade Davi foi o homem nas escrituras que talvez mais tenha sido capacitado para a batalha além de Davi somente Sansão teve tanto poder e colocou tanto medo nos inimigos Sansão era sinistro porque Sansão era forte demais Sansão não tinha jeito agora Davi era um cara comum e o texto diz que ainda jovem ele cuidava das ovelhas de seu pai e um leão veio e tomou uma das suas ovelhas ó eu vou falar uma coisa para vocês irmãos eu sou pastor temos várias ovelhas aqui mas se um dia acontecer de um leão aparecer aqui dentro dessa igreja e pegar um dos filhos de vocês não conta comigo para fazer o que Davi fez brincadeira eu vou fechar a porta Davi viu aquele leão e ele foi para cima do leão e Davi foi para cima do leão na mão e na pedra aconteceu algo semelhante Davi tomou a ovelha de volta e espantou o leão aí depois Sansão pegou o leão pela juba e rasgou ele no meio né Sansão era era realmente uma força divina e era exatamente isso mesmo você leia lá no livro dos juízes um dia aparece uma ursa e toma uma das ovelhas e Davi vai contra a ursa e fere a ursa até que ela soltasse a ovelha e bota a ursa para correr um dia um homem chamado Golias um grande homem um gigante se coloca contra o exército de Israel dizendo eu quero ver se tem um aí que é homem demais para me enfrentar e não tinha nenhum que era homem demais para enfrentar e aí ele falou mais o Deus de vocês não aguenta comigo aí Davi está lá levando queijo para os irmãos dele Davi fosse brasileiro ele ia ser mineiro né levando queijo aliás hoje comi um queijo muito bom que nós ganhamos aqui na equipe pastoral maravilhoso Davi está levando o queijo aí ele escutou o cara peraí quem que é esse cara está falando de Deus não tem ninguém que tem coragem de ir contra ele eu vou o cara Davi era habilidoso ele vai e ele não vai pela sua força vai em nome do Senhor dos Exércitos mas ele atinge com uma pedra aquele gigante no meio da testa e o gigante cai com o rosto no chão e Davi rapidamente de maneira ágil toma a espada de Golias e arranca sua cabeça diante dos filhos de Israel e diante dos filisteus vitorioso agora ele é elevado a chefe do exército de Saúl Saúl era grande Saúl era forte o texto diz que quando Samuel foi ungir Saúl como rei de Israel ele olhou assim e tinha um que era mais alto que todo mundo porque onde esses aqui davam com a cabeça Saúl dava com seus ombros ele sobressaía em altura em força física era um grande guerreiro mas Davi era tão habilidoso na batalha que as meninas e as jovens começaram a cantar assim ó Saúl matou milhares agora Davi dezenas de milhares Davi sabia que ele era assim leia o salmo de número 18 em um determinado momento Davi diz assim o senhor adestrou as minhas mãos para a batalha e deu aos meus pés a ligeireza das costas de maneira que verguei um arco de bronze pensa na cena irmãos não é esse arco e flecha que você compra na Decathlon que eu já fui fazer e é duro um arco de bronze pesado rígido e Davi com a força do braço era tão ágil tão forte tão bem treinado que aquele arco vergava na sua mão não era o arco de bambu dos índios não era um arco de bronze Davi era um grande guerreiro certamente com Davi na guerra o exército de Israel teria muito mais chances mas enfim Davi fica em casa era um costume mas ele não vai e o texto diz que em casa ele começa a passear no terraço do palácio e ele avista uma mulher tomando banho Batseba esposa de Urias Davi sabia muito bem quem era Urias não vou entrar na questão aqui se tinha outro lugar melhor para Batseba tomar banho caso a gente toma banho de porta fechada ninguém do lado de fora consegue ver mas enfim Davi manda chamar a mulher Davi era casado Batseba era casada também Davi se deita com essa mulher ele manda chamá-la e se deita com ela tem relação sexual e para Deus não tem conversa adultério é pecado e pecado é pecado pode arrumar o nome que for é pecado adultério é pecado se o casamento estava bom se não estava bom é pecado do mesmo jeito agora tem coisa que a gente faz que ninguém sabe Davi mandou ela voltar para casa pouca gente ficou sabendo disso possivelmente só que Deus vê todas as coisas até aqui o texto não fala nada da reação de Davi aparentemente Davi está frio está consciente do que está fazendo agora chega uma notícia ruim no verso 5 a mulher mandou dizer para Davi Davi eu estou grávida agora todo mundo vai saber que alguma coisa errada tem porque Urias está na guerra a barriga vai crescer o aborto não era legalizado em Israel e agora? Davi pensa meu Deus eu acho que alguém vai ficar na história pode ser que eu seja descoberto Davi vê o problema e ele vê a consequência do problema que ele causou e ele tem uma ideia mirabolante ao invés de apresentar o seu pecado diante de Deus ele fala eu vou dar um jeito aí sabe o que ele faz? então Davi enviou mensageiros a Joab dizendo manda-me Urias o Eteu e Joab enviou Urias a Davi o que Davi queria com Urias no meio da guerra? vindo pois Urias a Davi perguntou este como passava Joab como se achava o povo e como ia a guerra imagina só numa final de copa do mundo o técnico da seleção brasileira tira Neymar o Gabriel Jesus ou alguém que seja muito importante na seleção naquele momento o Firmino substituição aí o Neymar chega no banco e fala assim e aí Neymar o que você está achando do jogo? impossível que você está me chamando para isso o jogo está aqui eu podia estar lá eu podia estar eu sou um dos melhores em campo e Urias era um dos valentes de Davi o trigésimo terceiro imagina se eu fosse Urias eu ia falar não é possível que Davi me chamou aqui para perguntar como é que está Joab não tem ninguém que começou agora não tem um seminarista não não tem um estagiário que pode vir correndo aqui o cara que é dos correios sei lá ele vê traz a notícia não precisava de mim aqui aí Davi tem uma ideia Davi fala senhor Urias eu vou tentar que você está aqui verso 8 desce na tua casa e lava os seus pés não é que ele estava com chulé o problema não era esse a ideia aqui de Davi era outra fica muito claro que a ideia era outra que Urias quando responde diz assim é o que? Davi fala vai lá para sua casa lava os seus pés se fosse dizer na palavra de hoje vai lá tomar um ban tá tá da sua mulher muito tempo você não está em casa vai lá e aí Davi fica sabendo que Urias não foi Urias está na porta do palácio aí quando Davi chama Urias e fala senhor Urias por que você não foi cara? a resposta de Urias ô Davi ô rei a arca em Israel verso 11 e Judá ficam em tendas Joab o meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre como que eu vou entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher então não era só lavar o pé tá no texto ele falou eu não vou pra casa me deitar com a minha mulher aliás sabe quem ensinou isso pra ele? foi Davi depois você lê primeiro Samuel Davi está fugindo de Saul Davi não é rei Davi agora é um fugitivo isso antes de se tornar rei ele tem ali os seus valentes os homens da caverna de Adulão aqueles que guerreavam por ele provavelmente Urias estava nesse meio provavelmente não certamente Urias estava nesse meio e aí eles estão fugindo de Saul e eles chegam na casa de Aminadab que guardava a arca do senhor e Davi fala assim você precisa dar pra gente alguma coisa pra comer eu estou com fome e outra coisa me dá uma arma aí cara que eu saí correndo Saul mandou fazer um negócio aqui meio secreto então eu saí correndo não peguei minha arma aí Aminadab responde assim ô Davi então a arma até tem aqui a espada que você matou a espada que era de Urias que você arrancou a cabeça dele essa aqui eu vou te dar agora comida eu não tenho cara eu só tenho aqui os pães que são oferecidos como oferta ao senhor se pelo menos vocês estivessem puros e por puros o texto diz se pelo menos vocês estivessem se abstendo de sexo vocês poderiam comer aí Davi responde uma coisa fantástica ele fala assim não, não pode ter certeza que os meus homens quando saem a guerra eles se abstêm de sexo porque Davi entendia que ele estava a serviço de Deus em outras palavras meus homens estão aqui eles estão entendendo o que eles estão fazendo isso aqui é santo e eles estão em santidade quem ensinou para Urias que não podia ter relação sexual no tempo de guerra porque aquilo ali era uma maneira de servir ao senhor foi Davi e na hora que Urias está no campo de batalha Davi não só tem sexo como tem com a esposa de Urias ô Davi eu não vou fazer isso os soldados estão lá dormindo no relento e eu vou para casa me deitar com minha esposa eu não vou fazer isso quando a gente tenta resolver o pecado assim do nosso jeito com o jeitinho jogando debaixo do tapete sem dar o nome de pecado sem arrependimento genuíno a gente só arruma mais problema porque a palavra diz que um abismo chama outro abismo aí Davi pensa assim o que eu faço agora? já sei ô Urias beleza mas fica aqui mais um dia aproveita que você está aí vamos comer né já que não vai dormir na sua casa vamos comer e aí o texto diz Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele verso 13 e o embebedou Davi intencionalmente faz Urias ficar doidão bêbado porque bêbado não lembra o que fez no dia anterior talvez Davi pensou vou pegar Urias vou deixar ele doidão vou chutar aí dentro da casa dele ele não vai lembrar de nada mas a barriga cresceu o filho é dele beleza só que Urias ao invés de ser o bêbado que não lembra de nada ele virou aquele bêbado chato e é pirracento e ele plantou o pé na porta do palácio e falou eu não saio daqui você imagina aí Urias bêbado falando eu não vou sair daqui pode imaginar aí esses dias eu dei risada uma live em algum lugar aí no Brasil uma live de adoração de louvor e as meninas estão dançando lá atrás as danças proféticas e tal tudo muito bonito e de repente chega um bêbado no meio e o cara que está cantando olha assim e o cara começou a dar a cambalhota lá e dançar está tudo certo imagina aí Urias olha o que diz o texto à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor porém não desceu a sua casa Davi tenta de novo resolver do jeito dele e ao invés de dar nome ao pecado e reconhecer o seu pecado diante do senhor e buscar o perdão de Deus Davi fala assim não tem jeito eu vou ter que resolver isso aqui no dia seguinte sabe o que Davi faz? escreve uma carta para Joabe Urias muito bom que você esteve aqui com a gente muito obrigado agora volta lá para a guerra você está fazendo falta mas faz um favor para mim leva essa carta aqui para Joabe e na carta estava escrito só assim pega Urias bota ele onde o pau estiver quebrando na guerra e larga ele sozinho para morrer Joabe leu entende o recado e aí ele chega perto da muralha e Urias é alvejado por uma flecha quando o mensageiro Joabe você quer que eu avise para Davi o que aconteceu que nós tomamos a cidade mas muitos homens morreram porque a gente chegou perto da muralha aí o Joabe pensou assim pô Davi vai ficar bravo cara porque é só assistir o filme de Troia chegou perto da muralha vai tomar flechada até eu que nunca lutei na guerra saí disso se eu estiver em cima da muralha com arco e flecha na mão o exército inimigo que está chegando eu vou dar flechada aliás tem na Bíblia uma história de uma mulher que pegou uma pedra e jogou a pedra em cima do muro pegou na cabeça do cara lá embaixo o cara morreu Joabe falou assim você vai contar para Davi exatamente isso mas se ele reclamar que nós chegamos perto da muralha você diz para ele assim e morreu Urias o Etita em outras versões Urias o Eteu chega a notícia para Davi ó Davi tomamos a cidade mas morreu um monte de gente porque a gente chegou perto da muralha Davi já deve até começar a ficar irritado na cadeira né pé de guerra desse vai fazer um vacilo mas Urias morreu aí o Davi acalma fala assim beleza está tudo certo fala para o Joabe ele não ficar triste não porque a guerra é assim mesmo mata as pessoas ele não tem culpa disso não pode ficar tranquilo sabe qual que é um laço enorme do pecado na nossa vida é que aparentemente a gente consegue dar jeito nele aparentemente é por isso que os maus muitas vezes parecem ter uma vida melhor do que a dos bons quem tem poder às vezes consegue viver no luxo viver na riqueza mesmo fazendo o que é errado você pensa assim meu Deus como é que esse cara consegue isso quando o Azaf no Salmo 73 parou para pensar falou cara parece que o povo que não anda com Deus eles tem mais dinheiro eles são mais bonitos eles comem melhor do que eu nem vale a pena andar com Deus aí ele pensa peraí pra mim tem salvação pra eles não então ele percebeu que na verdade Deus os tinha colocado em lugares escorregadios que amaram o dinheiro amaram o poder amaram os prazeres desse mundo e nada disso vai com a gente pra cova ou melhor pra eternidade aparentemente Davi aqui talvez ainda ia sair como bonito na história sabe por quê? lá em Israel as mulheres não ganhavam dinheiro era raro a mulher ganhar dinheiro era uma sociedade patriarcal era uma sociedade baseada praticamente no poder da força do braço e aliás gente vou abrir um parêntese aqui essa história de que o machismo veio da cultura judaico-cristã é um erro um erro enorme então por que que nas culturas orientais também as mulheres tem lugar de sujeição aos homens? por que que na Índia que é budista que é hinduísta as mulheres são em muitos casos praticamente escravas dos seus maridos por que que no mundo islâmico é assim? por que que entre os indígenas é assim? então não vem que essa história de que foi o judaísmo e o cristianismo que oprimiram as mulheres mentira quem trouxe valorização da mulher foi a Bíblia Sagrada é por isso que no ocidente a mulher tem voto é por isso que no ocidente a mulher pode fazer uma faculdade pode trabalhar pode ganhar seu dinheiro por que? Jesus Cristo de Nazaré disse o seguinte na minha igreja não tem homem nem mulher nem judeu nem grego nem escravo nem livre todo mundo é igual pra mim e mais quando o espírito desce sobre a igreja você leia o livro de Atos o espírito desce e derrama dons sobre a igreja sobre homens e sobre mulheres aí você vai ver na história do novo testamento nas cartas de Paulo no livro de Atos mulheres de Deus como Lídia que era uma grande empresária mulheres como Priscila que discipulou Apolo que foi o expoente da igreja de Corinto depois do apóstolo Paulo como a avó e a mãe de Timóteo que foi o pastor da igreja de Éfeso foi por causa do evangelho que nasceu os direitos humanos é por isso que tem a sede da ONU lá em Genebra onde foi o berço da reforma protestante de onde nasceu a Cruz Vermelha que o cara que fundou era Cris Dunam que era da igreja de João Calvino então enfim não era assim em Israel e sabe o que acontecia com uma mulher viúva em Israel? estava fadada a uma vida marginalizada qual era a única chance de uma mulher viúva sem filhos adultos em Israel ter uma vida digna? se ela encontrasse um resgatador entre os seus parentes entre os parentes do seu marido se houvesse um resgatador que a tomasse como esposa e assumisse como esposa ele sim poderia dar pra ela casa segurança comida era uma coisa maravilhosa aliás sabe quem tinha um resgatador na família? Davi Davi é bisneto de Boás o cara que resgatou Ruth amou a Bita depois você lê o livro de Ruth só que tem um problema nessa história Urias é etita Urias não é judeu Urias não é filho de Israel não vem de uma das doze tribos de Jacó Urias vem do povo Eteu que era um povo que vivia ali em Canaã então Urias não tem parente em Israel pra resgatar a sua esposa então imagina você um herói nacional como Urias que os meninos na rua falavam eu quero ser Urias a galera olhando pra esposa de Urias e pensando assim meu Deus o que vai ser dessa mulher? grávida vai virar uma mendiga será que ninguém pode fazer nada por ela? aí aparece o Chapolin colorado e é Davi que a toma por esposa e a serve de resgatador talvez aqui eu estou fazendo uma inferência ao texto é possível que Davi ainda saísse na história como resgatador de Batseba porque Urias era etita só que pra Deus não tem conversa irmãos pecado é pecado e pecado afasta a gente do Senhor Deus levanta o homem mais corajoso dessa história que é Natan profeta aliás os profetas eram homens corajosos porque eles faziam o que era certo só eram perseguidos por causa disso Natan chega diante de Davi e fala assim ô rei Deus mandou eu vir falar um negócio eu vou te contar a história ô Natan então conta a história você está aqui homem de Deus talvez Davi fale igual o pastor Eloísio ô varão homem de Deus aí o Natan começou o seguinte ô rei tinha um cara muito rico tinha várias ovelhas muitas ovelhas mesmo e tinha um outro cara que era pobre e tinha uma ovelhinha só e ele amava essa ovelha era como se fosse uma filha pra você ter ideia Davi ela comia no mesmo prato e bebia no mesmo copo desse cara eu imagino que ele devia dormir abraçado o cara sentava no sofá e botava a ovelhinha no colo sei lá amava essa ovelha um dia chega a visita na casa do rico ele podia muito bem ter dito assim a um dos seus muitos servos vai lá escolhe uma ovelha e traz pra gente poder comer sabe o que ele fez Davi? ao invés disso ele chegou lá e chutou a porta da casa do pobre e arrancou das mãos dele arrancou das mãos dele a ovelha que ele tanto amava dizendo agora eu vou fazer um churrasco Davi ficou tão irado que ele falou assim esse homem tem que morrer porque a gente tem mania de ver com muita facilidade o erro dos outros né o senso de justiça não sai de nós não só que a justiça do nosso coração a gente consegue distorcer ela pra ela nos não nos prejudicar pra ela nos proteger né ou seja o outro cara tem que morrer só que aí Natan vira e fala assim pois é Davi você é esse cara e aí Davi fica com o olho arregalado desse tamanho sabe por quê? porque assim diz o Senhor e aí a palavra de Deus confronta o coração de Davi assim diz o Senhor essa é a frase que muda a vida de todo mundo que é de Deus quando Deus fala com a gente através da sua palavra assim diz o Senhor eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor aí aqui complica porque Deus sempre gostou que a gente tivesse uma esposa só aliás ele mesmo só tem uma noiva que é a igreja só que Saúl teve várias mulheres e quando Deus deu o reino de Saúl pra Davi pra mostrar que tudo que pertencia a Saúl ele tava entregando a Davi veio o exército veio o palácio e vieram também as mulheres que eram do arém de Saúl então esse texto aqui não é pra gente falar assim então eu posso ter quantas mulheres eu quiser ou quantos maridos eu quiser não tem nada a ver com isso aliás é muito claro nas escrituras que não é isso o propósito de Deus ô Davi vou te falar uma coisa se Deus tivesse se tivesse faltando qualquer coisa Deus teria te dado mas você foi lá na casa de Urias e tomou a esposa dele por mulher e é por causa disso que a espada não vai se apartar da tua casa e é por causa disso que esse menino aí não vai nascer irmãos verso de número 13 ó verso 12 tu fizeste em oculto mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol depois acontece que Absalão que é filho de Davi se revolta contra Davi e ele se deita com as esposas de seu pai à frente de todo o povo de Israel você fez escondido agora eu vou revelar vou fazer você passar vergonha na frente de todo mundo aí sabe o que acontece com o Davi? pela primeira vez nessa história nessa história do capítulo 11 12 Davi para de arrumar desculpa Davi para de tentar consertar as coisas do jeito dele e Davi para de tentar arrumar outro nome para o pecado e sabe o que Davi fala? Pequei contra o Senhor o remorso o remorso faz a gente olhar para o nosso coração para as consequências dos nossos erros e tentar resolver com a nossa própria força com o nosso próprio braço dar o nosso jeitinho mas quando a gente tem uma experiência de arrependimento sabe para quem que a gente olha? para Deus por isso que ele fala eu pequei eu não pequei contra Urias apenas eu não pequei contra Bate-seba apenas eu pequei contra o Senhor Davi entende que é nesse relacionamento aqui que a nossa vida passa a fazer sentido ou perde o sentido de ser eu pequei contra o Senhor agora já não é mais o rei falando agora já não é mais aquele que dá as ordens agora Davi reconhece e fala para Natan cara eu pequei contra Deus o apóstolo João escreveu na sua primeira carta dizendo se dissermos que não temos pecado mentimos e a verdade não está em nós enganamos a nós mesmos mas se nós confessarmos os nossos pecados o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça eu sei irmãos nesse setembro amarelo a gente pode ajudar de várias maneiras mas é impossível para qualquer ser humano conseguir encontrar a solução para essa vida se não perceber o pecado do seu coração porque a partir da consciência do pecado que existe no nosso coração é que nós recebemos a revelação de que existe uma solução para o nosso pecado e aí Natan responde a Davi dizendo também o Senhor já perdoou o seu pecado Davi você não pode voltar atrás e desfazer o seu erro você não pode recompensar ninguém por causa disso e aí falar assim eu estou quítico com você você nem mesmo pode recompensar o Senhor agora Davi existe um Deus que pode perdoar seu pecado você não vai morrer tem muitas outras coisas que poderiam ser exploradas nessa história mas eu quero explorar esse momento Davi escreve o Salmo de número 32 dizendo bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa o homem cuja iniquidade é coberta e ele diz assim enquanto eu calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos noite e dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim deixa eu te dizer pode ser que você esteja vivendo dias difíceis porque a mão do Senhor está pesando sobre você e aí ele fala então eu confessei ao Senhor o meu pecado de animir iniquidade eu não mais ocultei e disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões sabe o que aconteceu? o Senhor perdoou a culpa do meu pecado é por causa disso que todo servo piedoso te fará súplica a tempo de poder encontrar-te e quando sobrevierem as muitas águas elas não submergirão é nesse mesmo momento que Davi ora ao Senhor dizendo compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões é como se fosse assim ó Deus tem misericórdia em mim eu sei que o Senhor tem muita misericórdia então eu peço em nome dessa muita misericórdia cria em mim Deus um coração puro renova dentro de mim um espírito inabalável Senhor o Senhor me sonda me conhece Salmo 139 e são esses os três salmos escritos por Davi por causa deste evento 139 51 e 32 no 139 ele diz Senhor pra onde é que eu vou fugir da tua presença? eu subi no céu o Senhor tava lá eu fugi pro mais profundo abismo eu cheguei lá o Senhor tava me esperando e acontece que é assim com Deus porque a gente foge da presença do Senhor e manda trazer Urias e conversa fiado com Urias e bebeda Urias e manda matar Urias mas o Senhor vê todas as coisas e o Senhor levanta o profeta que vai lá dizer assim diz o Senhor Senhor sonda o meu coração vê se há em mim algum caminho mal Senhor Senhor me guia pelo caminho eterno deixa eu te fazer uma pergunta qual foi a maior marca da vida de Davi? quando a gente olha pra Davi a tendência que a gente tem é de falar assim ah Davi foi o homem segundo o coração de Deus mas ele adulterou e mandou matar o cara aos nossos olhos é essa marca que salta mas não é essa a marca que Deus vê que Deus vê na vida de Davi sabia? primeiro livro dos reis capítulo 15 verso 5 está escrito assim Davi foi o homem que andou em integridade todos os seus dias exceto nos dias de Urias peraí quando Deus olha pra vida de Davi ele consegue dizer assim cara Davi foi um homem que andou comigo é tudo bem que ele vacilou ele errou teve uns dias que ele não andou mas de resto Davi andou comigo perceba o poder do perdão de Deus pra restaurar uma vida uma história Romanos capítulo 5 verso 20 diz assim porque onde abundou o pecado superabundou a graça eu tenho uma cirurgia eu fiz uma cirurgia no tornozelo eu tenho uma cicatriz toda vez que alguém me pergunta o que é isso aí Israel eu tenho o hábito de falar cara eu fiz uma cirurgia eu tenho dois parafusos no tornozelo resultado de um acampamento na mocidade brincadeira de batalha do Ziklag e aí eu fui correndo e pulei o muro e quebrei o pé pastor Eduardo na época meu tutor eu não falo assim olha eu quebrei o pé pulando o muro até às vezes vem na história mas em geral eu digo eu fiz uma cirurgia e tenho dois parafusos no pé e eu não sinto nada aliás não senti agora estou começando a sentir um pouco até o médico falou se quiser pode tirar mas por que por mais que uma coisa ruim tenha acontecido comigo uma marca maior do que essa coisa ruim foi colocada sobre a minha dor e sobre meu machucado a cura então quando você olha para uma pessoa que passou por uma cirurgia de retirada de tumor e pergunta para ela como nós temos um irmão aqui na igreja o Alessandro retirou um tumor do cérebro você fala o que é isso aí na sua cabeça Alessandro cara Deus me curou de um câncer dá para entender o que a Bíblia diz quando diz assim o que a Bíblia quer dizer quando fala onde abundou o pecado superabundou a graça imagina que a dor do pecado foi muito grande e abriu um buraco no peito da sua história mas aí Deus vem com um band-aid e cobre a cicatriz e quem olha para você vê um band-aid e você olha para a sua história e vê cura ao invés de ver dor Davi pode olhar para a história dele e ao invés de dizer assim cara eu tinha tudo para só andar com Deus mas eu pequei eu vacilei eu abandonei a presença de Deus eu fiz o que era errado como se nisso estivesse o ponto mais alto da sua história não é isso que acontece quando Davi recebe a cura de Deus ele pode dizer bem-aventurado o homem que tem a sua iniquidade coberta bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa enquanto eu calei meu pecado eu sofri mas quando eu confessei Deus me perdoou nesse setembro amarelo mais do que um ombro amigo que é importante mais do que o remédio que vai te ajudar a dormir que é importante muitas vezes sabe o que Jesus tem para mim e para você? a oportunidade de uma história de perdão e de cura arrependimento e perdão eu queria que você fechasse seus olhos eu quero orar com você talvez você nessa noite precisa confessar esse pecado ao Senhor não é para mim que você vai confessar o pecado o Senhor deixa eu te dizer não tem nenhum pecado que Jesus não possa perdoar nenhum aliás só tem um pecado que não tem perdão sabe qual que é? não crê em Jesus que a Bíblia fala que quem crê será salvo quem não crê já está condenado eu não sei qual foi a marca qual foi a dor que você mesmo causou que causaram em você e que tem sido tão grande tão latente a ponto de em algum momento te fazer crer que sua vida não tem mais sentido existe um Deus que te ouve que tem poder para te curar que tem poder para escrever assim olha Davi foi o cara que andou comigo todos os dias exceto nos dias de Urias mas andou comigo todos os dias tem um Deus que pode falar aqui você está dizendo que você pecou tá bom eu perdoo seu pecado aliás Jesus falou vinde a mim todos vocês que estão cansados sobrecarregados eu vou aliviar vocês Senhor Deus nós oramos nessa noite clamando que a salvação do Senhor venha sobre nós teu perdão a tua cura em nome de Jesus nós vivamos essa vida Deus perto do Senhor nós somos Deus livra-nos de viver sem ter tempo e lugar para compartilharmos as dores do nosso coração e também as vitórias e alegrias da nossa alma diante de Ti não me deixa Deus sair desse prédio e deitar minha cabeça no travesseiro sem falar com o Senhor sem ouvir a voz do Senhor sem sentir a presença do Senhor não me deixa viver Deus na minha casa com a minha esposa sem que a gente possa ouvir a voz do Senhor falando com a gente em cada devocional quando a gente sentar para comer agradecer o alimento quando a gente tiver que passar por algum momento de aflição e a gente puder dobrar o joelho no chão do nosso quarto e orar falando Deus visita a gente Deus livra a equipe pastoral da oitava igreja de se reunir aqui e conversar sobre tantas coisas administrativas conversar sobre tantas propostas e estratégias e de não ter Deus um tempo de calar o coração e se derramar na presença do Senhor nessa noite existe alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus e recebê-lo como o seu suficiente salvador e Senhor da sua vida se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus eu queria que você levantasse o meu de suas mãos que eu quero te conhecer nossa integração está aqui a gente quer conversar contigo tem alguém nessa noite que deseja dizer eu quero andar com Deus agora eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus se tiver dá um tchau Senhor quero saber quem é alguém aqui? amém se você que está em casa deseja fazer essa oração entregando sua vida ao Senhor Jesus e quer conhecer mais sobre o Senhor Jesus e quer caminhar com a gente está aqui embaixo agora esse QR Code você pode colocar a câmera do seu celular nele e automaticamente você vai entrar no link na nossa classe de discipulado online se você veio pela primeira vez hoje na oitava igreja tem um presente pra você tem alguém que está visitando a gente? se tiver dá um tchau aí a gente quer te presentear e se você que está em casa também é primeira vez que você participa com a gente acesse também esse QR Code e diga nós queremos caminhar com você queremos abençoar a sua vida amém? vamos ficar de pé e vamos orar? nós vamos orar encerrando esse momento encerrando essa reunião online mas os que estão presentes depois da oração se assentem nós participaremos da ceia do Senhor oramos Deus com gratidão no nosso coração pela tua palavra que é viva e eficaz que nos fala a respeito do teu poder pra perdoar o nosso pecado e restaurar a nossa história novado seja o Senhor porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado transbordou a graça assim Deus que nessa noite o nosso coração se encontre com a cruz do Calvário com o perdão que existe pra nós em Cristo Jesus o nosso Salvador nós devíamos mas foi o Senhor quem pagou em nosso lugar e é por isso Deus que nós nessa noite celebramos a vitória do Senhor assim oramos em nome de Jesus amém e amém você pode se assentar e você que está em casa que Jesus te abençoe te visite em nome de Jesus muito obrigado por estar conosco assistir esse vídeo e eu quero lhe pedir duas coisas primeiro dê o seu like gostei segundo compartilhe esse vídeo peça seus amigos para se inscrever no canal da Oitava amém é benção pra você pros seus amigos e pra nós também um abraço até a próxima